G, G, Genocida, todo mundo tá xingando o Bolsonaro G, G, Genocida, procurando xingamento em dicionário Não vale com palavrão machista, nem homofóbico ou capacitista G, G, Genocida, e o Hitler dá risadas no inferno G, G, Genocida, Solano Lopes anotou no seu caderno O Zé de Abreu diz que é filho da puta, e as feministas ficaram puta G, G, Genocida, mata por falta de estratégia planejada G, G, Genocida, qual é o gênio desta mente perturbada Mandaram tomar no cu em cheio, mas se é bom, eu acho feio G, G, Genocida, extermina combatendo a ciência G, G, Genocida, o próprio povo mata por incompetência G, G, Genocida, não vale chamar de retardado G, G, Genocida, que a gente espera seja um pouco mais cumprida Olha o contrato